Olá! Nesta videoaula Eu gostaria de apresentar para vocês mais um aplicativo que usa o MiniStack como abordagem. Aqui tem um pequeno erro. Aqui no Emongo seria MiniStack. O MiniStack faz uso de quatro tecnologias. Essas quatro tecnologias trabalham de forma harmônica. Por isso, esse é o motivo pelo qual elas são usadas geralmente como um stack, ou seja, como um conjunto. Para iniciantes, eu acho perfeito. Eu iniciei nesse mundo do desenvolvimento de sites do back-front-end alguns meses atrás com um projeto de pós-doc, pós-doutorado. E eu devo dizer que o MiniStack me ajudou muito porque é simples, rápido, fácil de usar. Existem outros stacks, você pode sair dessa receita. O pessoal que trabalha com TI no departamento que eu estou inserido, quando eu conversei com eles, eles não usam um stack, eles usam uma mistura, mas lá são cinco pessoas, quatro pessoas trabalhando. Então, a pessoa pode se dar luxo ou até mesmo ser obrigada, porque eles trabalham com sites que já estão há muito tempo no ar, então eles não têm muita liberdade. Mas caso você tenha liberdade, desde o projeto do zero, como foi o meu caso, eu aconselho que você comece com um stack, e o MiniStack é um bom candidato. Tem outros stacks, eu não vou entrar em detalhes para não fazer o vídeo ficar longo, mas o MiniStack é um bom ponto de partida. Só para a gente poder se situar, nós temos basicamente, se fizermos uma análise mais, uma análise de cima, um olhar de águia, um olhar sobre o que está por trás, nós temos o Mongo com o banco de dados, nós temos no servidor o Node e o Express, como a gente vai ver. e temos no front-end o Angular. O Angular, na verdade, é uma das opções para se trabalhar com front-end, não é a única opção. É uma boa opção, eu acredito, eu ainda estou ganhando experiência na área, mas já tem vezes que muitas pessoas usam o Angular. Ele tem, aparentemente, de acordo com o que eu tenho estudado, grande chance de prevalecer. A primeira versão do Angular, o Angular que eu chamava de AngularJS, não era tão bom. Aparentemente ele era lento, era pesado, eu já tentei rodar alguns só por curiosidade, ele realmente é muito lento, mas o Angular a partir da versão 2, que virou simplesmente Angular, atualmente muitas pessoas ainda usam o AngularJS, mas atualmente o nome é só Angular. Daí para frente a gente chama Angular e de 6 meses o pessoal atualiza. Então esse é um dos pontos fortes, que está sendo constantemente, é um framework, uma linguagem ou não sei como se prefere chamar, que está sendo constantemente atualizado. Uma das vantagens de trabalhar com o MiniStack é que as quatro tecnologias são harmônicas. O Mongo, ele recebe, ele trabalha com a CapeJSON, que é um outro formato, é um formato concorrente ao XML. O Node Express, basicamente JavaScript. E o Angular é TypeScript, que é uma versão tipificada de JavaScript. Então quer dizer que, apesar de que o Mongo não é programado em JavaScript, ele basicamente tem muita similaridade com o JavaScript. O json, o arquivo json, basicamente ele vem do JavaScript. Não tem muito bem a história por completo, mas ele tem bastante similaridade com o JavaScript. Então aqui você pode pensar de forma mais genérica. Estamos usando JavaScript em todo o Stack, do começo ao fim. Estamos usando somente um formato de arquivo, que é o json. Então temos somente uma linguagem para todo o Stack e somente um formato para todo o Stack. Isso evita vários trabalhos de transformação, de trabalhos de ficar transformando dados, de ficar mudando de linguagem. Eu acho muito... até agora eu tenho achado muito... Assim, para mim, nunca mexi com o Stack antes, nunca mexi com essas tecnologias de back-front-end. Eu achei relativamente fácil. Em um mês eu consegui colocar um sistema no ar, que é bastante servidor e tudo. Claro que eu tive de adaptar, porque um mês é pouco tempo, porque eu estou em um grupo, e em grupo geralmente as pessoas querem resultado rápido. Nós vamos usar uma tecnologia também, uma biblioteca, chamada Mongoose. Não é obrigatório usar Mongoose. No vídeo anterior, no outro vídeo que eu fiz, sobre o outro Stack, outro aplicativo, que era para agendamento, nesse aplicativo nós não usamos o Mongoose. O Mongoose não é obrigatório. Você pode conectar, como você viu lá no aplicativo do outro vídeo, você pode conectar diretamente ao Mongoose. Não é obrigatório. O Mongoose, na verdade, ele cria para você um conjunto de facilidades. Você pode criar, porque a gente vai ver como um esquema, esses esquemas podem ter metas. Eu, honestamente, aconselho a usar o Mongoose. Não é obrigatório, mas eu aconselho. Então, o Mongoose que a gente vai usar aqui, basicamente é isso. Ele cria uma camada, uma espécie de camada entre o banco de dados e o aplicativo, que pode ser tanto o Express, que pode comunicar com o banco de dados, quanto o próprio Angular. mas nós não vamos fazer conexão direta do Angular com o Angular. É possível, mas nós não vamos fazer. Nós vamos usar o Express para fazer essa conexão. Como eu tinha comentado antes, uma das vantagens é que você trabalha... em todo o Stack, você usa apenas um formato, que é o JSON. Na verdade, o Mongoose usa o Bison, que na verdade é somente uma versão binária do JSON. Então, no final, você não precisa ser preocupado, porque você nem vê esse Bison. Então, não aparece. Eu vou seguir por escolha, experimentação, e você é convidado a deixar comentários ou enviar em privado. Você pode enviar até de forma anônima, mas você é convidado a enviar comentários. Eu vou tentar uma abordagem um pouco diferente da abordagem que eu tenho visto nesse tipo de vídeos. Eu consegui ganhar grande evolução no meu projeto atual foi exatamente devido ao fato de que eu usei muitos vídeos. Os vídeos eu observei que eles aceleram o processo de aprendizado. Geralmente, é feito por pessoas que focam na prática. Diferente de livros. Geralmente, você tem que ler o livro inteiro, tem que ficar folheando o livro. Geralmente, vídeos me ajudam muito a ganhar velocidade. Eu espero que esse vídeo contribua também com pessoas que estão começando a trabalhar com o Ministack e estão perdidas porque são quatro tecnologias. É muita coisa nova quando você começa. Então, eu vou tentar a abordagem um pouco diferente. A abordagem que eu tenho visto nos vídeos é que as pessoas trabalham de trás para frente. Elas primeiro ensinam o back-end para depois ensinar o front-end. Mas, no mundo real, geralmente não é assim que as coisas acontecem. Geralmente, você começa no front-end para o back-end. Pelo menos, é aconselhado que você faça dessa forma. Porque, ao você começar do front-end, você vai ter rapidamente alguma coisa para mostrar para o seu chefe, mostrar para o seu grupo. Ou até mesmo para você se convencer. Porque nós humanos somos criaturas de validação. Foi comprovado isso em vários experimentos na psicologia. Nós precisamos, o cérebro, ele tem um vício em validação. Então, geralmente, você acaba se convencendo, se dando um prêmio, uma compensação. Porque você vê ali o funcionário. Então, nós vamos começar do front-end. Que é uma abordagem diferente da que você encontra geralmente em vários vídeos. Então, eu vou começar. Eu vou fazer para vocês rapidamente o que a gente vai construir. Então, eu vou estar seguindo uma abordagem parecida com uma abordagem que geralmente a gente seguiria em um caso, em um problema do mundo real. Realmente, no problema do mundo real, você não vai ter o aplicativo pronto. Então, ele já está pronto. Você pode ver no link. Se quiser acessar, quiser ficar curioso, pode acessar, pode rodar. Porque, às vezes, você não quer perder seu tempo, correr o risco de perder seu tempo. Você pode já rodar de uma vez. Já está no link. Somente o comentário. Esse código foi feito por uma outra pessoa. Vou deixar no link também o link para o vídeo original que está em espanhol. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma página. A página. Essa página, ela vai ter duas áreas. Nessa área aqui, a pessoa vai entrar em informações do empregado. Nessa área aqui, a pessoa vai ver a lista de empregados. A pessoa vai ter uma barrinha em cima. Essa barrinha vai ter algumas informações. Geralmente, em aplicativos mais bem feitos, no caso desse que a gente está fazendo mais por motivos de aprendizado, em aplicativos mais bem feitos, a pessoa geralmente tem essas barrinhas de cima. ela coloca, por exemplo, algum tipo de menu, algum tipo de função. E vou deixar para vocês, vou ver se eu lembro, deixar para vocês um link para um livro. que você tem lá. Muitos exemplos de como fazer essas barrinhas de menu, que é realmente o pedido. Nessa parte da página, nós vamos ter basicamente quatro informações. Uma informação vai ser o nome do funcionário, vai ser, de certa forma, a profissão, o que ele faz. Aqui vai ser a localização, tipo o branch, o escritório que ele trabalha. E aqui o salário. Uma vez que você colocar salvar, automaticamente, ele vai ser autorizado aqui no canto. Você vai ver a lista, você vai colocando e vai vendo. Aqui você vai ter duas teclas, dois botões. Um para limpar, limpar tudo. E o outro para enviar, para salvar. E aqui você vai ter, para cada empregado, você vai ter uma espécie de opção de editar ou eliminar. Você vai ter um sistema de mensagens, que vai aparecer toda a mensagem que você fizer. Ou você salvar o empregado, ou você editar o empregado, ou você eliminar. Vai aparecer uma mensagem bem curta, dizendo que deu tudo certo. É somente um feedback que você vai receber. Se você viu meu vídeo anterior para o aplicativo de agendamento, você deve ter visto que, naquele vídeo, a gente usava muito o conceito de componente, que é sem trabalho em angular. Vou explicar para vocês, basicamente. O que é com angular? Se você está acostumado com um HTML ou algum tipo de linguagem que seja baseada em páginas estáticas, você está acostumado a desenhar página por página. Caso você não seja dessa área, não precisa se preocupar, esqueça isso. É bom você nem, entre aspas, se contaminar. Quando eu comecei a aprender a programar, eu comecei a aprender a programar em Java. E eu lembro que um dos dilemas do livro era esse, que caso você não tenha aprendido outra língua anteriormente, era bom porque você não se contaminaria com a forma mais antiga de pensar. Java é orientado ao objeto, que hoje é o paradigma mais pesado. E, basicamente, acho que todos os linguagens estão adotando o orientado ao objeto. Inclusive, o próprio JavaScript tem a possibilidade de programar em forma orientada ao objeto. Então, voltando aqui, na linguagem tradicional você teria uma página. Mas, no caso do Angular, a página é dividida em que a gente chama de componentes. E cada componente desse, ele é constituído de três arquivos que a gente vai usar. Um artigo é o HTML, que é o que o browser vê, que é o que está aparecendo na frente. É o estático. Aqui é o que se diz, a tradição. Aqui é onde você, de certa forma, coloca na frente o que o browser consegue ler, consegue ver. Você vai ter um arquivo CSS, que é um arquivo de formato. Então, você coloca... Pode ficar bonitinho. Nesse caso, no vídeo anterior, no outro vídeo que eu fiz, a gente tinha lá, bonitinho, fazendo isso. Nesse vídeo, a gente não vai fazer isso. A gente vai pular em CSS. Na verdade, nós vamos usar um CSS já pronto, de uma biblioteca. Isso facilita a vida, especialmente, no processo de aprendizado. Eu, honestamente, comecei a aprender CSS depois, no final, porque no início é muita coisa. Então, eu aconselho a gente focar no mínimo possível e deixar essa coisa de CSS e tudo para depois. Mas, nesse vídeo, a gente não vai mexer com CSS. Mas, se você estiver curioso, no outro vídeo que eu fiz, nesse mesmo canal, você tem a gente trabalhando com CSS. Existem vários vídeos. Eu aconselho você pegar devagar e aprendendo aos poucos. Foi assim que eu fiz e eu acredito que seja a melhor forma. E o outro arquivo é os arquivos com final TS, que é TypeScript, que é o TS e TypeScript. Esses arquivos são a questão da lógica. As lógicas estão aqui. Então, toda a, como se diz, a matemática, está tudo ali. TypeScript, na verdade, não é uma linguagem que os browsers conseguem ler. Então, todo TypeScript é transformado em JavaScript. Ele chama de transpire, que ele pega e se transforma. Então, tudo que você fizer aqui vai ser transformado em JavaScript no final. Então, você quer dizer o seguinte, que você pode programar direto em JavaScript que você fizer. Se você quiser programar o Angular em JavaScript, você pode, diretamente. Mas, geralmente, não é aconselhado porque o TypeScript... Eu vou ver se eu deixo um link para vocês, um link para um vídeo muito interessante sobre esse assunto. Eu gostei muito, mas ele está em inglês. Não sei se você fala inglês fluente. Mas, nesse vídeo, o cara mostra porque que ele... Primeiro, ele subestimula o TypeScript e depois ele passou a adotar o TypeScript. E, basicamente, eu também fiquei com o pé atrás. Porque o TypeScript, como uma pessoa uma vez colocou, é jogar gasolina na fogueira. Porque dificulta no início. Mas, depois, é aquilo que termina e depois vale a pena o esforço. Então, voltando aqui. Então, a página, ela é construída de componentes. Você vai ter componentes. Cada componente desse, você pode construir independentemente e usar em várias páginas. Então, no modo tradicional, uma página é somente uma página. No modo do angular, uma página é um conjunto de componentes que podem interagir entre si. Eles podem interagir. A gente não vai tocar isso, mas tem o conceito de filho, parent, child. Ou seja, um componente pode mandar informação para o outro. No nosso caso, a gente vai ter dois componentes comunicando. Só que a comunicação não vai ser direta. Ela não vai ser a comunicação que um vai mandar para o outro. Vai ser uma comunicação feita no nível do servidor. Porque toda vez que você adiciona um novo empregado aqui, a gente vai usar um método chamado subscribe. Um pouco chatinho de entender, mas devagar você acaba pegando jeito. Basicamente, ela avisa esse outro componente de que tem um novo empregado e atualiza. Então, é isso aí. Então, uma página por angular é um conjunto de componentes. E esses componentes podem interagir entre si. Então, é isso. Então, é isso que a gente vai construir. Basicamente, pensando de forma bastante genérica. O que eu queria mencionar também aqui é que, neste vídeo em específico, nós não vamos usar vários componentes. No outro vídeo que eu fiz, usamos vários componentes. Nesse não. Nesse, nós vamos usar somente um componente. Nesse, dois componentes. O root que já vem, quando você instala o servidor pela primeira vez. Será o padrão. Você pode deletar, mas a gente não vai deletar. Mas a gente vai usar somente um componente. A gente vai fazer o esquema como se toda a página fosse apenas um componente. Nós não vamos usar, nesse vídeo, o conceito de root. Que é quando você entra, você está lá no browser. Quando você entra no browser, você entra no endereço, você vai para uma página. Nós não vamos fazer isso. No outro vídeo que eu fiz, a gente tem isso, como fazer o root. Seria o... É o mesmo esquema de você... Toda vez que você muda... Toda vez que você muda o endereço, alguma coisa vai mudar na página. Uma diferença entre... Entre... Angular e outros esquemas com PHP. É que quando você muda o endereço em cima, você não muda a página inteira. Você muda só um pedaço. Então, a página não recarrega. Isso acontece, por exemplo, quando você usa Gmail. Aquela demora inicial do Gmail. É porque o Gmail funciona desse jeito. O componente, single page. Chama-se single page application. Quer dizer que quando você abre a primeira vez, todo o código já é carregado para você no browser. É tudo jogado no browser de uma vez só. Depois, quando você muda de endereço para endereço, ele somente muda o que você vê. Mas o código já está ali. Isso explica porque o Gmail é lento inicialmente. Mas depois que você iniciou ele, é totalmente interativo. Totalmente rápido. Porque esse processo de single page application acelera a resposta da página. Como eu menciono, nós vamos usar quatro tecnologias. O Mongo Express Node Jangura. Nós não vamos explicar essas tecnologias independentemente, com detalhes. Eu aconselho que você leia e veja um vídeo independentemente para cada uma. E depois você volte para esse vídeo. Ou você veja esse vídeo para você ter uma ideia de onde você pode chegar. Caso você esteja iniciando. e depois você vê cada um independentemente e volta para o vídeo novamente. Porque eu realmente acho muito pesado você aprender de uma vez só em somente um vídeo todo esse esquema. Porque tem muita coisinha, muitos detalhes. Eu também estou aprendendo, devo conversar com o processo de aprendizado. Tem coisas que eu estou ainda treinando. Mas eu vou ensinar para vocês o que eu acredito que eu já sei que eu aprendi. Eu estou passando para vocês o que eu já consegui dominar. Eu estou em um projeto atualmente. Nós estamos fazendo uma plataforma. e esse aprendizado eu gosto de passar. Nós vamos usar um paradigma que se chama de CRUDE. CRUDE na verdade é um conjunto de palavras que significa CREATE, REMOVE, UPDATE e DELETE. Tem uma página no Wikipedia que você pode dar uma olhada lá. A página em inglês, se você entrar lá, está bem melhor. Caso você tenha inglês fluente. É somente uma forma, é um esquema de você... É somente uma forma... Vale a pena observar que muitas coisas que eu vou mostrar nesse vídeo não são obrigatórias. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas geralmente, por questão de engenharia de software, existem algumas dicas, algumas... Como se diz? Algumas... Algumas linhas de pensamento, alguns paradigmas, algumas... Algumas guidelines que geralmente você seguir é interessante. Amor boca будут lá, mas... Olha aí! Diga! ью, Lá.